Os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido através do falho com as comissões da senhora Paula Alves da Mota pedindo informações sobre a demanda enviada a essa comissão através da mensagem nº 110319. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 416 de 2023, no segundo turno, do qual avoca a relatoria. A presidência suspende os trabalhos. Em termos das leis complementares nº 88 e 90, de 2 de janeiro de 2006, aprovado no primeiro turno na forma original, a proposição retoma este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 2º do Regimento Interno. A proposição em comento estabelece o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço, previsto no inciso 4 do artigo 46 da Constituição do Estado, e está em consonância com as leis complementares nº 88 e 90, ambos de 2006, e com a Lei Federal nº 13.089, de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole. No primeiro turno, o projeto foi aprovado em plenário na forma original, após receber parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e parecer dessa comissão, bem como da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinaram por sua aprovação. Manifestamos, na ocasião, sobre diversos aspectos referentes ao projeto, entre os quais a importância de se ter um marco normativo territorial para regiões metropolitanas, fato raro no país, e a adequação do projeto, verificada nos documentos que instruem o processo de tramitação aos regramentos federal e estaduais, atualmente em vigor. Nesse ínterim, houve a publicação de uma errata do projeto, no dia 11 de 5 de 2024, que buscou cenar os materiais observados na publicação original. Visto o ineditismo e a extensão de um projeto que contém um plano territorial em âmbito estadual, percebeu-se que seria importante, do ponto de vista da transparência, disponibilizar links separados para cada anexo do projeto. Outro sim, foi substituída a expressão justificação, anexo, erroneamente redigida na versão original pela expressão anexo, uma vez que os anexos da lei exaustivamente tratados no corpo do projeto estavam apresentados após esse termo, que foi substituído. Como se percebe, os anexos desse tipo de projeto são intrinsecamente parte dele. Considerando que não há fato novo, além da publicação da errata, que, como dito, corrigiu o erro material, entendemos que a proposição em exame deve ser aprovada. Ressalto-se que, aqui, o plano diretor nele contido foi estruturado de forma participativa e interfederativa, tem robustez técnica e jurídica, e possui a chancela legal do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Aço, exatamente como preconiza o artigo 46 da Constituição do Estado, o Estatuto da Metrópole e as Leis Complementares, nº 88 e 90, de 2006. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, nº 50, de 2020, em segundo turno, na forma do original. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, os deputados e a deputada que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. A presidência registra a presença do nobre deputado federal, Linco Portela, agradece a presença nesta comissão. Projeto de Lei nº 416, de 2023, no segundo turno, dispõe sobre diretrizes para implantação de cidades inteligentes, smart seats, no âmbito do Estado e da outras providências. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Obrigado. A proposição e análise de autoria da deputada Leportela dispõe sobre diretrizes para cidades inteligentes, smart seats, no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e retorna a esse órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 2º, a linha D, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido que faz parte desse parecer. A proposição e análise institui a política estadual de apoio e incentivo às cidades inteligentes, Minas Inteligente. Após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização e de Administração Pública, foram apresentadas emendas. Durante a discussão de matéria em plenário, em primeiro turno, razão pela qual a proposição retornou a essa comissão, para que, sobre essas emendas, opinássemos. Nessa fase, a comissão agregou ao texto as contribuições sugeridas e copou o substitutivo número 2, que apresentou. Foi nessa versão que a proposta foi aprovada pelo plenário em primeiro turno. Como apontado por essa comissão, não parecia em primeiro turno da matéria, a implementação de cidades inteligentes se envolve em um conjunto de medidas de planejamento urbano, direito urbanístico e provimento de infraestruturas para criar ambientes urbanos mais eficientes, sustentáveis e tecnologicamente avançados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou, em janeiro de 2024, uma série de publicações técnicas intitulada Radar Tecnológico, cuja primeira edição tem como tema central as cidades inteligentes. Essa edição aborda tópicos como os principais conceitos, as vantagens, os potenciais riscos relacionados à privacidade e à proteção de dados pessoais, além das perspectivas futuras. No texto, a NPD destaca os benefícios da implantação das cidades inteligentes como melhoria da qualidade de vida, eficiência energética e sustentabilidade, aprimoramento da mobilidade urbana, melhor gerenciamento de recursos, maior participação cidadã e melhorias na segurança e na resposta a emergências. Com a aprovação da proposição, Minas Gerais tornará possivelmente o primeiro Estado da Federação a dispor de uma política de apoio e incentivo às cidades inteligentes, o que denota a vanguarda da matéria. O projeto em apresas está bastante consistente, mas ainda é espaço para aprimoramento. Os deputados Rodrigo Lopes e Ale Portela sugeriram duas emendas ao texto para a previsão de medidas para cidades inteligentes relacionadas às mudanças climáticas e seus impactos ambientais, bem como para a prevenção de desastres, a economia verde e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Estratégicos, ODS. A tragédia das enchentes históricas no Estado do Rio Grande do Sul atesta relevante das preocupações. Além de endossar essas emendas, sugerimos como diretriz para as cidades inteligentes a promoção da resiliência das cidades às mudanças climáticas. A deputada Ale Portela sugeriu também outras duas emendas que pretendem acrescentar medidas no sentido de mitigar a poluição ambiental e a fomentar a resiliência das cidades aos eventos climáticos extremos, as quais também foram contempladas em nossa análise. Diante disso, redigimos o substitutivo número um que acrescenta essas medidas à proposição. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 416, de 2023, no segundo turno, na forma do substitutivo número um, ao vencido em primeiro turno abaixo, redigido. Passo a leitura do substitutivo número um, destacando as proposições que foram acrescentadas ao parecer. Dentro do artigo 3º, inciso 29, a promoção da resiliência das cidades às mudanças climáticas, inciso 30, a integração de serviços e informações entre órgãos e entidades locais com foco na prevenção de eventos críticos e desastres. No artigo 4º, inciso 18º, estimular práticas de economia verde, décimo nono, contribuir de maneira estratégica para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento estratégico, ODS. Vigésimo, monitorar e prevenir o risco de catástrofes e desastres ambientais. Ok. Ratificando aqui no parecer, décimo nono, contribuir de maneira estratégica para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, este é o parecer. Para discutir o parecer, deputada... Os elementos foram incorporados aqui, não é? Veja bem. Veja bem. Obrigada. 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 Então, em discussão, para o parecer, palavra com a deputada Alê Portela. Muito obrigada, presidente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença do ilustre deputado federal Lincoln Portela, pai dedicado, Escola da Boa Política Mineira. é uma honra ter você aqui presente. Pai de quem? Pai de quem? Um pai dedicado e amoroso motivo de eu estar aqui hoje, deputado Leleco Pimentel. É o grande motivo de eu estar aqui hoje. Meus amigos, gostaria de agradecer o empenho de todos os colegas aqui dessa casa, o empenho do nosso presidente, Tadeu Martins, em trazer a importância de se discutir essa pauta das cidades inteligentes, uma ideia construída com o meu amigo, deputado Rodrigo Lopes. E, mais uma vez, agradecer, presidente Cristiano, pelo acolhimento das emendas em forma do substitutivo 2. Estamos aqui a mais um passo de Minas Gerais mais conectada, Minas Gerais mais tecnológica, e dizer que agora, com a inclusão das cidades resilientes, deputado Leleco, eu sei que você gosta muito da pauta municipalista, nós precisamos de falar mais sobre cidades resilientes aqui nesta casa, principalmente com a ampliação da discussão das crises climáticas, que nós estamos vendo acontecendo por todo o Brasil, e Minas Gerais não fica para trás nessas questões, e precisamos de colocar, sim, dentro do espectro, dentro do escopo do projeto de cidades inteligentes, falar em cidades resilientes com o objetivo de traçar estratégias para trazer mitigação e adaptar também os impactos ambientais que possam acontecer aqui no nosso Estado. Como fazer isso? Através de tecnologias avançadas que possam trazer monitoramento, prevenção e também gerenciamento de recursos de maneira eficiente, deputado Cristiano. Nós temos aqui um fundo estadual da defesa civil, mas nós precisamos de ter recursos para poder ser discutido e para que as prefeituras possam fazer o gerenciamento desses recursos em caso de impactos ambientais de maneira mais tecnológica, eficiente e rápida, para que possa trazer resultado efetivo para a população. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, dizer que é uma honra ter aqui essa discussão nessa casa, e eu tenho certeza que Minas Gerais fará história em relação à tecnologia, ciência, tecnologia, fará história com a aprovação dessa legislação, que agora estará pronta para ser encaminhada ao plenário no segundo turno, e tenho certeza que seremos referência por todo o Brasil. Muito obrigada, colegas. Quer discutir, senhor presidente? Continua a discussão. Com a palavra, deputado Rodrigo Lopes. Presidente Cristiano, vice-presidente Leleco, colega deputada Lê Portela, componente dessa comissão, autora do projeto de lei 416, ao nobre deputado Língua Portela, uma grande referência nossa no Congresso Nacional, principalmente em defesa das guardas municipais, uma luta que nós fizemos coro algumas vezes, já enquanto eu estava prefeito de Andradas. E dizer aqui a vocês que é uma alegria poder participar desse momento. A deputada Lê Portela propôs esse projeto 416, nós tínhamos proposto o Minas Inteligente, o projeto 789, eles foram anexados, e a deputada, muito gentilmente, abriu a possibilidade de a gente fazer essa construção, e fizemos com que os dois projetos se entrelaçassem, se transformando em uma construção nova, que o nosso relator aqui, o presidente Cristiano, juntamente com o Leleco, que relatou na última sessão, eles conseguiram fazer essa sedimentação das ideias e chegar a um projeto de lei que eu não tenho dúvida alguma que será hoje vanguarda para o nosso país. Vai ser a primeira lei estadual de diretriz de cidades inteligentes no Brasil, e não poderia ser diferente no município mais municipalista do Estado, aliás, do país, que é o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o Estado mais municipalista da federação, com 853 municípios, que vão de pequenos, médios e grandes, como é o Belo Horizonte, Uberlândia, trazendo essas diretrizes, sem fugir jamais da competência de legislar do interesse local, que cada um dos 853 municípios tem, mas, ao mesmo tempo, trazendo aquelas linhas gerais do nosso Estado. Falar da tecnologia, falar do planejamento, falar dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e falar dos monitoramentos de prevenção de tragédias, como a do Rio Grande do Sul, que nós temos a oportunidade de ver hoje o sentimento solidário do nosso país como um todo, mas, por outro lado, nós questionamos a responsabilidade das autoridades, que, mesmo tendo informações de que aquele evento poderia acontecer, foram desplicentes, e nós perdemos mais de uma centena de vidas, centenas de milhares de pessoas desabrigadas, cidades inteiras devastadas, ou seja, o planejamento é tudo, monitoramento é tudo, já é discutido aqui na semana passada, e já é discutido também em plenário, o risco que Minas Gerais tem, se houver uma precipitação como a que houve no Rio Grande do Sul, como ficariam as nossas barragens, como ficariam os lagos, como Três Marias e Furnas, será que eles são resistentes à ponte de suportar tudo isso? Qual o dano, qual o impacto que isso poderia acontecer? Isso precisa ser discutido. A Assembleia está discutindo a crise climática já, em um seminário técnico importantíssimo, percorrendo todas as regiões do Estado, esteve no Norte de Minas na semana passada, na próxima segunda estará em Itajubá, no Sul de Minas, discutindo isso. Então, isso traz a vanguarda do nosso parlamento, e, sem dúvida, é um projeto de lei que vem para traçar os caminhos para o nosso Estado de Minas Gerais. Eu quero deixar aqui registrado também todos os deputados e deputadas que participam da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, que participaram comigo, com a deputada Leda, dessa construção, e mencionar aqui também a Grazi Carvalho, que é uma referência em Cidades Inteligentes, que tem nos ajudado muito a trazer as informações e as linhas. Também ao Igor, que está na Rede Mineira de Cidades Inteligentes, ao Gustavo, que está fazendo a discussão de Cidades Inteligentes. Nós temos várias iniciativas que vão além do poder público na busca dessa construção da cultura de planejamento do nosso Estado. E essa lei vem ser a espinha dorsal dessa discussão e, com certeza, será de grande relevância para o futuro do nosso Estado, para o futuro dos nossos municípios. E, diante disso, eu peço aqui o voto dos nossos colegas para que ele seja aprovado nessa comissão e siga em segundo turno para o plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, deputado Leleco. Deputado presidente Cristiano, deputado Rodrigo Lopes, Alê Portela, com essa alegria também de acolher aqui o deputado federal, Lincoln Portela, em um momento tão importante, porque nós, aqui na Comissão de Assuntos Municipais, estamos gestando a 6ª Conferência Nacional das Cidades nas suas etapas municipais, das regiões metropolitanas e do Estado. No entanto, o debate, que há mais de 10 anos está paralisado, a própria Secretaria de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, desmanchada. Mas foi por conta desta comissão, da presença de vocês, que o Conedru, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, foi retomado. Mas está lá na CINFRA, deputado Cristiano. A habitação, nem sei em que lugar que está, se é na CEDESI. Então, as políticas que são, hoje, vamos dizer assim, o quinteto da reforma urbana, que contempla mobilidade urbana, moradia, planejamento, saneamento, e que estão sendo tratados neste projeto de lei, que virará lei tão breve, de cidades inteligentes, terá, e se for por esforço nosso, uma lei que faça o debate durante o processo dessas conferências. Eu não tenho dúvida que trará, junto a outros projetos, como já aprovamos aqui, a Lei da Autogestão na Produção Social da Moradia. Nós vamos discutir, estes dias, as concessões de transporte público, os ônibus estão deixando o nosso povo pelas estradas. Depois da uberização, ou seja, tratando de questões afetas ao projeto de lei, nós temos o abandono de serviços públicos. E, por fim, este anúncio agora do aumento da conta de luz. Será que cidades inteligentes, na era da produção da energia solar, fotovoltaica, com a quantidade de tecnologia que nós hoje possuímos, podem admitir o aumento da conta de energia, no impacto deste, para a vida das pessoas e dos trabalhadores? Então, é mais que urgente, quando nós estamos debatendo também o direito da população, de continuar com as empresas públicas, com o serviço de qualidade e com tarifa justa. Eu acho que o impacto deste projeto de lei, a Lei Portela, ele vem, com todo o perdão aqui da divergência de opinião, vem colocar, de fato, alguma pauta para este governo Zema, que não sabe para onde anda. Além de ter desmanchado tudo, espalhado as políticas públicas. Então, eu quero parabenizá-los, primeiro, porque o projeto de lei não perdeu em essência, ganhou em qualidade, em profundidade, e a solidariedade de acolhimento das propostas, que tanto o deputado Rodrigo, que vem de um grande debate com a Associação Mineira de Municípios, ex-prefeito, da deputada Alê, de uma sensibilidade tamanha, não poderia vir, senão, de uma deputada mulher, esta sensibilidade para com as cidades. Deputado Cristiano, acho que isso só engrandece esta missão que, hoje, enquanto deputado presidente dessa comissão, a gente aqui coroa. Eu não tenho dúvida também que a Conferência Estadual das Cidades terá a grande contribuição desse debate, em profundidade, mas também tocando o dedo na ferida da falta de gestão deste governo Zema. Obrigado, presidente. Encerro a discussão. Em votação, o parecer. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero cumprimentar a deputada Leportella pela proposta, pelo projeto, assim como as contribuições do deputado Rodrigo Lopes, a atuação do deputado Leleco na construção, junto comigo, do parecer. E a Comissão de Assuntos Municipais, ela cumpre seu papel nessa legislatura com o trabalho dos parlamentares entregando propostas que, como diz aqui o nosso relatório, são inéditas e inovadoras dentro do escopo da política a respeito do tema. Passamos, então, à segunda fase. Dor do IDI compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 6.818, de 2024. Requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Araxá por seu aniversário. Autoria, deputado Busco. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a terceira fase do dia, que compreende recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, a deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Vinópolis, pedir informações nos termos que abaixo passam a expor. Segundo a resolução CES-MG 8.375, de 2022, a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais repassou R$ 24.466.291,98 para fomentar as ações municipais voltadas à população LGBT por meio da política estadual. Diante disso, solicita-se informações acerca das ações realizadas pelo município de Vinópolis em prol da população LGBT a partir do recebimento do referido recurso. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Selim Citrossel, o deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Governo e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico ao Instituto Estadual de Florestas e à Secretaria do Estado de Meio Ambiente, pedir de providência para que seja renovado o termo de concessão no programa PARC, Programa de Concessão de Parques Estaduais, do APA Parque Fernão Dias, no município de Contagem. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos de autoria, deputado Leleco Pimentel, votaremos cada um por sua vez. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os problemas relativos ao transporte público de passageiros intermunicipais em Minas Gerais, tendo em vista a situação dos respectivos atrasos, precarização dos veículos e do atendimento em geral aos usuários e usuárias dos mesmos, bem como discutir as responsabilidades, a necessidade de maior fiscalização por parte do poder público e o comprometimento do desenvolvimento regional afetado por essas condições objetivas. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para debater na Comissão de Assuntos Municipais acerca do Programa de Diversidade e Inclusão implantados pela Santa Casa BH, e que tem como objetivo, segundo a direção da Santa Casa, o compromisso de avançar constantemente na consolidação da transformação cultural, tornando-se uma organização, cada dia mais segura, transparente, diversa e inclusiva. Essa audiência se destina ainda a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações, objeto do requerimento 8.871 de 2024. Na oportunidade, conheceremos, em por menor, os trabalhos realizados, expressaremos nossa admiração e reconhecimento pelos 125 anos de atuação nesse estado de Minas Gerais. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os problemas relativos ao transporte público de passageiros intermunicipais em Minas Gerais, tendo em vista a situação dos respectivos atrasos, precarização dos veículos e do... É meio tonto a repetir deste. E aqui temos... O deputado subscreve e requer... Ah, isso também foi aprovado. Então, está prejudicado esse. E passa a presidência... Não, em votação aos deputados de autoria, deputado Leleco Pimentel, cada um por sua vez, a deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a presidência, deputado Leleco Pimentel, para a apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento em comissão nº 8.902 de 2024, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que, nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, pela posse como presidente do Conselho Nacional de Procuradores do Ministério Público, CNPG, requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, na Avenida Álvares Cabral, 1690 Lourdes, Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Cristiano. Indago os deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Gostaria de convidar o deputado Língu Portela para poder fazer o uso da palavra e manifestação, caso assim deseje, na nossa reunião no dia de hoje, haja visto que o deputado esteve presente na aprovação de uma matéria tão importante da deputada Língu Portela, não menos importante, mas filha do deputado Língu Portela. O senhor tem a palavra, deputado. Obrigado, presidente Rodrigo, Cristiano, Leleco, Ale Portela, nossos jornalistas aqui presentes, quem, por certo, também está nos assistindo. Nós temos pensado no macro e pensado mal. Falamos muito de Agenda 2030, falamos de mil coisas, mas nos esquecemos do principal. Nós nascemos no município, a velha frase, crescemos no município e morreremos no município. Então, nós somos municipalistas por excelência. Quero parabenizar a esta comissão, a Língu Portela, aqueles que contribuíram para que se somasse a ideia e acrescentando sempre para melhor, principalmente na palavra da inteligência. Quando você abre lá, por falar em inteligência artificial, quando você abre o GTP e pede para falar sobre inteligência, você fica de boca aberta. Os vários ramos e como ela atinge. Então, parabéns a vocês por esse projeto, a SASE Inteligente. Parabéns, parabéns a esta Assembleia. E, como eu estou de licença esses dias na Câmara, fugi para cá. A Lê falou, Lincoln, venha ser assessor meu esses dias aqui. E eu sem poder estar em Brasília. Mas quero dizer uma coisa a vocês, estou vibrando ser assessor. Não sei se quero continuar sendo deputado, não. Mas parabéns e que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais continue brilhando. Parabéns, presidente. Parabéns a todos vocês que têm pensado com inteligência sobre essa matéria que, hoje em dia, a palavra ficou um tanto que esquecida das mentes da população mundial. Um abraço a todos vocês. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Ah, lembrando de uma velha frase. Batrá que o exterior não emite sons culturais. Obrigado por vocês permitirem que sapo de fora roncasse. Um abraço. Obrigado, deputado Linho, que o senhor sempre será bem-vindo. E suas palavras também sempre oportunas aqui em nossa comissão. E digo da honra da deputada Lê ter um assessor da envergadura, da experiência que o senhor tem, da vida pública, como parlamentar. Só tem a acrescentar com os nossos trabalhos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós deixamos de apresentar um requerimento. Eu queria aqui apresentá-lo antes de a gente encerrar a nossa reunião. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais seja formulado o voto de congratulações com a Santa Casa de BH pelos seus 125 anos de fundação na cidade de Belo Horizonte. Desde 1899, por meio da assistência à saúde, do ensino, pesquisa e inovação e da assistência social, sua atuação vem sendo pautada por passos estrategicamente estruturados. Tem uma estrutura moderna com 1.200 leitos, 27 salas cirúrgicas, parque tecnológico e ambulatórios equipados, e atendimento em mais de 35 especialidades, e cerca de 3,4 milhões de atendimentos anuais. Seu corpo docente qualificado e forma profissionais do nível técnico ao pós-doutorado. Seu atendimento em assistência social oferece diversos benefícios, sepultamento gratuito para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Possuem mais de 6.500 colaboradores, que trabalham com amor e dedicação para oferecer saúde de ponta para todos e todas. O Programa de Diversidade e Inclusão, implantado pela Santa Casa de BH, segundo a direção da instituição, tem o compromisso de avançar constantemente na consolidação da transformação cultural, tornando-se uma organização cada dia mais segura, transparente, diversa e inclusiva. É a maior instituição de saúde, formada por 10 unidades. Assistência à saúde, hospital de alta complexidade, 100% SUS, Santa Casa BH. Ambulatório especializado, Santa Casa BH. Instituto de Oncologia. Instituto Materno Infantil, Santa Casa BH. São Lucas, hospital particular e convênios. Educação, pesquisa e inovação. Orix Lab, Santa Casa BH. Faculdade de Saúde, Santa Casa BH. Pesquisa clínica, assistência social, assistência familiar, instituto geriátrico. Por isso, a Santa Casa BH acredita que a saúde é um direito de todos e trabalha incansavelmente para que esse direito seja garantido. É por essa razão que essa casa legislativa parabeniza e congratula com tão nobre entidade. O diploma que se refere a esse voto de congratulações será entregue em audiência de convidados, na qual conheceremos, em pormenor, os trabalhos realizados e prestaremos nossa admiração e reconhecimento nesse Estado. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Santa Casa BH, na Rua Álvares Maciel 611, Santa Efigênia, Belo Horizonte. Autor, deputado Leleco Pimentel. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.